Quando a bola rolou, o Botafogo tratou de facilitar as coisas. Val tentou primeiro. Aos 12 minutos, Pedro Castro tabelou com Danielzinho e tocou na saída de Luciano. Botafogo, 1x0. Botafogo seguiu dominando a partida e Luciano virando o grande nome do Salgueiro. A melhor chance do Carcará foi essa aí que Jefferson Recife salvou em cima da linha. No segundo tempo, tudo na mesma. Botafogo atacando e Salgueiro se defendendo como podia. Até que João Paulo achou o artilheiro Rodrigo Silva. Gol do Belo, o segundo no Almeidão. E aí, meu amigo, não tinha chuva que atrapalhasse a festa da torcida. Para completar, Rodolfo foi expulso e deixou o Salgueiro com 10. Faltava um golzinho para passar o Fortaleza no saldo. Plínio mandou por cima. E Luciano evitou o terceiro com mais uma bela defesa. Ah, ainda deu tempo para Plínio também receber o cartão vermelho e desfalcar o Botafogo no jogo contra o Cuiabá na próxima rodada. 2 a 0, quinta vitória no Almeidão. Para o Salgueiro, uma derrota que não abalha.